Olha que lugar lindo, né Bequinha? Olha gente, tem uma piscina pra criança É ok, esse lugar é lindo, ó Olha o coqueiro aqui, ó Tem cena ali Tia Sandra ali, Tia Sandra, cadê Tia Sandra? Tia Sandra, eita Tia Sandra Aqui, bebê Eita, gente, ó Isso aqui é um Vai Vou ficar malhando, né Tchau Olha o menino Olha o chuveiro Tia, aqui, tia Oi, Tia Sandra Daniel, Daniel Tchau Mimê Obrigado. 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 É de jambos para o vôlei. Olha, gente, um lugar lindo, né, povo? Olha aqui, ó. Um espaço, tem piscina, tem uma quadra. A gente joga bola enorme, ó. A quadra. Olha aqui, gente. O jardizinho, olha. Os ganso. Olha que fofo. Olha, as pedrinhas. Olha, as pedrinhas. Olha, as pedrinhas. Olha, as pedrinhas. Não, não. Obrigado. Eita, gente, aqui é grande Olha o lugar ali pra jogar basquete, ó O sexto de jogar basquete Ali, gente, já tá indo embora A gente tomou banho de piscina A gente tá indo embora Eu não tô nem falando muito, porque tem muita gente aqui Com fraternização da igreja, né Da Assembleia de Deus Aqui, gente, o sexto, gente De jogar bola, pô Olha que gosta de basquete Pena que eu tenho uma bola pra jogar pra ver se eu acerto O lugar lindo, viu Os povos já tá indo embora, já fazendo as suas malas E indo embora, pô Olha os passarinhos cantando Tá vendo? O passarinho tá cantando Olha que a natureza de Deus é perfeita, né A natureza do Altíssimo Deus criou todas as coisas Debaixo da terra Olha que lindo Essa biscina aqui Ó Esse lugar é perfeito, gente Olha, gente Olha, gente, pé de manga, né As mangas no pé É tudo manga verde É fiquinho E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí, gente Dê seu like Se inscreva no canal, gente E é esse espaço maravilhoso Tem duas piscinas, uma de criança e uma de adulto É maravilhoso esse espaço E é isso, gente